O Jornal do Meio Dia abre espaço de novo para a gente continuar falando de política. Goiânia vai ter segundo turno e Iris Rezende também busca fechar apoio para esse segundo turno das eleições. Hoje, o candidato do PMDB teve encontro com lideranças políticas. O repórter Almir Costa tem os detalhes da agenda de Iris Rezende. Confira. O escritório político de Iris Rezende do PMDB esteve movimentado desde as primeiras horas desta terça-feira. Políticos e simpatizantes foram até o local para falar com o candidato, que, segundo a assessoria de imprensa, passou amanhã reunido com pastores evangélicos em local não divulgado. Iris Rezende foi o mais votado na disputa pela Prefeitura de Goiânia no primeiro turno. O candidato teve 277.074 votos, o equivalente a 40,47% dos votos válidos. O atual vice-prefeito de Goiânia é um dos coordenadores da campanha do PMDB. Segundo ele, as negociações de apoios estão bem avançadas com os candidatos derrotados, que ainda não decidiram se vão apoiar Iris Rezende no segundo turno. O partido está conversando, né? As pessoas estão conversando com os coordenadores de campanha, com seus emissários, mas a palavra final virá certamente do coordenador maior da campanha, que é o próprio candidato. Hoje à tarde, Iris Rezende vai ter a primeira agenda pública da campanha do segundo turno. Às três e meia da tarde, no hotel no Setor Oeste, ele se reúne com vereadores eleitos e os suplentes da coligação Experiência e Confiança. E o candidato Iris Rezende está agora aqui conosco ao vivo. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, João Devar. Boa tarde, telespectadores. E já nesta campanha aí para o segundo turno, o senhor esperava ganhar no primeiro turno? Bem, eu sempre fui otimista nos meus projetos políticos. Pelas manifestações que eu sentia nas ruas, nas caminhadas, nas reuniões com segmentos organizados da sociedade, eu sempre notava muito entusiasmo e um espírito de participação diferenciado nessas eleições. Não sei se pelas dificuldades que a nação tem vivido, pelas decepções que o mundo político tem trazido à consciência do povo brasileiro, o povo está entendendo que tem que participar. Porque se existem picaretas hoje espalhados aí pelo poder na esfera municipal, estaduais e federal, foram colocados pelo voto. E eu estou sentindo que os segmentos que nunca interessaram por política agora estão querendo ouvir os candidatos, fazer, interpelando a respeito de um problema, de outro. E isso é importante, porque, na verdade, se eu e tantos outros lutamos muito pela redemocratização do Brasil, é porque a beleza da democracia é que o cidadão, o pai, a mãe, o jovem, com as suas próprias mãos, ele decide o seu próprio destino. Então, o voto é um instrumento muito importante. Exatamente, se a decisão do segundo turno vai estar no voto, o que o senhor muda na campanha nesse segundo turno ou não vai mudar nada? Bem, eu tenho falado insistentemente, decidi mais uma vez disputar a Prefeitura de Goiânia pelo amor que eu tenho por esta cidade que politicamente me fez. Bem, então, movido por esse amor e diante do quadro de problemas que a população de Goiânia tem vivido, é que eu me senti no dever de me candidatar, porque Goiânia está uma cidade perplexa, uma cidade amedrontada, um transporte público deixando a desejar, uma cidade suja. Então, o senhor não vai mudar nada em relação ao segundo turno da campanha que o senhor fez no primeiro? O senhor não muda nada em relação ao segundo turno? Não, eu vou reiterar os meus projetos na área do transporte coletivo, na área do trânsito, na área do ensino. São aí milhares de crianças cujos pais trabalham fora, estão à espera de vagas no CIMEIS, nas escolas de tempo integral, no ensino fundamental que nós construímos. No último governo que presidia, na última administração, 22 escolas em tempo integral no ensino fundamental, que é tão importante quanto no ensino infantil, porque a criança com 7, 8, 9, 10 anos, os pais trabalham fora, ela vai à escola de manhã, à tarde vão para onde? Vão para a rua, nem sempre aprender o que é conveniente. Então, na área do ensino infantil e fundamental, que estão sob a responsabilidade dos municípios, nós vamos atuar fortemente, quer dizer, atuar na área da saúde, as pessoas estão morrendo amigo em Goiânia. Na próxima sexta-feira, candidato, na próxima sexta-feira, a propaganda eleitoral é retomada. Nós entrevistamos ontem aqui o Vanderlan Cardoso, que disse, se for agredido, vai revidar. O senhor vai atacá-lo? Não, eu não preciso agredir ninguém para ganhar a eleição Goiânia, não. Eu sou conhecido, eu me fiz Goiânia me eleger ao vereador há 58 anos. Eu fui deputado, eu fui prefeito tantas vezes, fui governador. Essa cidade sabe como eu me comporto quando eu assumo o poder. A minha preocupação dessa campanha não é desfazer de adversário, não. Pelo contrário, é mostrar para o povo que eu tenho experiência muitos anos e nunca fracassei à frente de uma administração. Goiânia, por exemplo, hoje... Embora o senhor fale isso, mas houve ataque no primeiro turno, inclusive da campanha do senhor. Quer dizer, esse ataque, por exemplo, nessa questão de mostrar a realidade do outro candidato, o senhor vai fazer agora? Eu não ataquei ninguém, apenas refutei afirmações injustas que me foram dirigidas. Mas não agredir quem quer que seja. Hoje o que eu tenho que mostrar para Goiânia é que essa cidade precisa, na verdade, de levar a sério. Viu? Nunca, como nunca, essa eleição, como eu dizia aqui, tudo está deixando a desejar. Bem, e o que eu tenho a oferecer? É o meu sentimento de amor por Goiânia, é a minha experiência, mudeste a parte, é um dom que Deus me deu. A facilidade que eu tenho para tomar decisões, para encaminhar a administração. Nunca encontrei o poder quando governador e quando prefeito arrumadinho. Sempre tive que tomar atitudes e colocar a casa em ordem. E hoje está aqui. Você pega em Goiânia, em qualquer área, seja na área da educação, na área da habitação. Com quem o senhor vai conversar para buscar apoio para o segundo turno? Não, eu estou aberto, eu estou aberto, a nossa assessoria está conversando com candidatos, com vereadores eleitos, com suplentes de vereador. Quer dizer, estamos até... Mas dos candidatos a prefeito que perderam, quem o senhor vai procurar? Ou não vai? Não, eu estou aberto, estou aberto para conversações. Não quero aqui dizer, vou procurar esse, não vou procurar aquele. Não, porque é o final, quem vai incidir é o povo. Mas já teve algum apoio confirmado? Já teve apoio confirmado ao senhor? Não. Ah, já tenho aí, já manifestações interessantes de vereadores eleitos, de suplentes de vereador. Quer dizer, eu estou ontem, foi o primeiro dia após eleição, eu tive até a noite conversando com o líder. De candidato a prefeito ainda não? Não, ainda não. Inclusive, nessa hora de conversação, eu acho que o candidato tem que ser muito precavido e não se tornar público. Vamos ver um início de conversação. Eu queria agradecer a participação do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Claro, nós vamos acompanhar todos os dias as agendas dos dois candidatos para levar ao nosso telespectador a melhor informação. Muito obrigado, senhor. Tenha uma boa tarde. Olha, muito obrigado aqui à TV Serra Dourada, a vocês, a Luciana, a você, Jornevar, por esse espaço que se abre. E eu, como candidato agora, no segundo turno, eu tenho que dizer a minha mensagem a você, goianiense, a você, eleitora, a você, eleitora, a você, jovem, a você, pai, a você, avô. Nas suas mãos está o futuro de Goiânia. Ok, uma boa tarde. O futuro, o seu próprio futuro, o futuro do seu filho, o futuro do seu neto. Vamos juntos buscar um novo tempo para essa cidade que todos nós amamos. Uma boa tarde, candidato. Obrigada.